Bom, vamos lá, eu tô aqui agora com uma versão alfa do Solstice Chronicles M.I.A. O jogo tá atualmente em uma versão alfa, ainda bem no começo, acabou de entrar aí pra juntar fundos no FIG. Talvez vocês já conheçam o jogo anterior dele, que é o The Red Solstice, lançado em 2015. Esse aqui não chega a ser uma continuação dele, né, tido como um spin-off. Ele vai ter cooperativo local inicialmente aí pra dois jogadores, talvez, eventualmente possam colocar mais jogadores. Talvez, eventualmente, venha o interesse de colocar modo online, mas por hora garantiram que vai ter dois jogadores. No momento ainda não tem nenhuma opção, você vê que o menu aqui é muito cru, né. Carecendo ainda de muitas informações aqui. Não tem o modo survival liberado, só tem o modo new game que é a campanha. Tenho aqui as dificuldades, e eu posso escolher teclado e gamepad, tá. Por enquanto, só isso. Como eu falei, ainda tá no alfa, tá muito no começo. Mas eu vou dar uma conferida. Basicamente por quê? Porque o jogo original, digamos assim... Não dá nem pra colocar em full screen, por enquanto. O jogo original, The Red Souls, seria um jogo mais de estratégia. E a pegada desse aqui é ser um pouquinho mais de ação. Você vê, ele é um twin-stick shooter, né. Então, enquanto o outro você controla o personagem com o mouse, aquela coisa mais... Praticamente... Estratégia em tempo real. Esse aqui, ele tem a pegada mais de ação mesmo. Que, particularmente, é mais o meu estilo de jogo, tá. Então, eu tô jogando aqui no controle do Xbox 360. Analógico esquerdo, controla o personagem andando. Analógico direito, mira, né. Twin-stick shooter básico. Left shoulder, nada. Left button, nada. Tá. O right trigger, atira. Você vê a quantidade de balas ali embaixo, né. Vamos ver se ele recarrega sozinho. Tem o reload, rapidão. Beleza. Vamos ver os face buttons, né. X, nada. Y, por enquanto, nada. A e B. O B dá um golpe milique, gasta estamina, né. E eu posso apertar o... O botão... Analógico esquerdo pra correr, enquanto eu ando. E se eu apertar o analógico direito, ele tem auto aim, né. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Ah, por enquanto é isso. Não cheguei a ver ele anteriormente ainda. Vamos dar uma olhadinha. Tô ativando aqui. Apertei o A nele. Tá. Beleza. Liberei algum skill aqui. O left button. Vamos lá. Vou desativar o auto aim. Eu vou ligar o auto aim. Vamos ver, ó. Auto aim... Ele pega automaticamente a mira quando alguém tá dentro do meu cone aqui de visão, né. Então... Fica... O tiro tá até fazendo uma curva, né. Óbvio que não é... Não sei se isso é certo, né. É engraçado. É... Vamos jogar mira manual. Vamos dar uma olhadinha. Tá. Ok. Tô ativando isso aqui. Não sei o que que isso faz. Tá. O jogo ainda deve demorar bastante pra ser lançado. Ainda com certeza vai melhorar muito. Já é um tanto... Bonito. Ele usa a engine... Uma engine 4. Que eu peguei aqui. Deixa eu ver se tem... Ah, eu troquei de arma. Ok. Só pra mostrar uma prévia do jogo aí. Ver como é que tá. Deixa eu ver o auto aim. Olha as balas. Que loucura. No auto aim, né. Isso aí com certeza eles vão arrumar. Aí você vê que não é tão precisa essa arma, né. Ela tem um cone, ó. E vai aumentando a linha de fogo. Bem legal. Bem interessante a... A forma de você ver a precisão da arma, né. Tem um bicho diferente ali. Tá. A estamina acaba bem rápido. O que eu sei também é que esse jogo... Ele vai ter menos classes do que o Red Solstice. Tá. O... O Solstice Chronicles... São só quatro classes, pelo que eu li. Enquanto no Red Solstice... Chegava a ter oito classes. Mas... É... Como eu falei, ele é um spin-off. Ele ocorre aí no mesmo universo. Até mais ou menos no mesmo tempo. Que o Red Solstice. Só que... Deve ser um pouquinho mais... Orientado à história. Além da ação, né. Deve ser um pouquinho mais orientado à história. Tá. Skill 2. Já vi. Joguei. Ah... Beleza. Vamos lá. Joguei muito longe. Vamos ver se recupera o cooldown. Tá. Tá. Difícil mirar, hein. Talvez o mouse seria mais fácil, né. Mas como eu selecionei... O joystick que eu não consigo usar o mouse aqui. Pra testar. Então tem um cooldownzinho aí nas skills. Agora sim, Strike. Eu particularmente gosto de jogos desse estilo. Eu acho que é uma ação bem satisfatória. É um meio termo aí entre um jogo de tiro e um... É... Mais orientado à ação. Meio RPG, né. Dá pra fazer um pouquinho de tudo nele. E aí, se for bem polido. Se tiver uma jogabilidade boa. Sistemas legais. Com certeza. Dá pra gastar umas boas horas nesse... No jogo desse estilo aqui. Ah, passei de nível. Deixa eu ver se tem... Alguma coisa aqui. Bomba tática. Tem um milhão de coisas aqui que eu ainda não vi. Dá pra dar o reload manual. Apertando o X. Aqui eu troco de arma. Beleza. É... Não sei se dá pra gastar skill. Logo assim. Não achei um lugar pra isso. Acho que não vai ter. Ou vai ser em locais específicos, né. Porque... Vou tentar usar a pistolinha. Acaba a estamina eleando normal. Não recupera a estamina enquanto não parar. Como eu falei, o cooperativo local ainda não foi colocado, né. Mas vai estar presente aí, bem opcional. De modo que o jogo vai ser balanceado pro single player. Quem quiser trazer um amigo aí local pra jogar, né. Campanha vai poder fazer isso. E além do modo campanha, vai ter o modo survival. Eles falaram que o modo survival vai ter uma progressão... Ah, dá pra carregar. Vai ter uma progressão meio similar. Agora eu não sei o que eu faço com isso. Ah, tá. Entendi. Tem uma barra aqui que mostra... Dá pra arremessar. Olha isso. Ameaça dos inimigos. Nossa, quase que eu me mato ali, será? Será que dá pra se matar? Vamos ver. Não, não dá. Ah, sem estamina. Nossa. Não lembro nem o que eu tava falando agora, depois dessa. Ah, sim. O modo survival, né. O modo survival, como eu tinha falado... Opa. O cara nem fez alguma coisa. Mas enfim, o modo survival tem uma progressão similar ao do Red Souls. Que você tem um mapa um pouquinho procedural. Que tem que fazer os objetivos, né. Então vai ter um... Vai ser um meio termo aí. Como se fosse o Red Souls com a jogabilidade desse. Aqui... Aqui deve ser o local de level up. Vamos dar uma olhadinha? Consigo trocar de arma. Aí dá pra ver aqui algumas armas que estão presentes no Red Souls. Não sei se vai ter algum local. Muita arma não foi liberada ainda. Por enquanto... Dá pra levar dois Gauss Rifle. Não, mas é uma pistola mesmo secundária. Level points available não tem. Não devem ter feito, né. Tem um sisteminha de skills aqui. Passivas. E aqui embaixo são as ativas que eu não consigo gastar pontos. Beleza. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Pensar aqui. Ó, tem vários níveis. É, imaginei. Não dá pra tirar ponto por enquanto. Teria outras abas. Sei nem se funcionam essas coisas, né. O controle não funciona nessa tela ainda. Enfim, gastei tudo aqui à toa. Não tem um reset nem nada. Vai assim mesmo, então. Tá, beleza. Não tem setup nem nada. Então vamos lá. Talvez aquilo era só um tutorial. Vocês viram que no finalzinho ali a coisa azedou um pouco, né. Claro que... Não é muito parâmetro. Mas vamos ver se tem uma fase diferente ou se é a mesma fase. Eu realmente não sei o tanto de conteúdo que eles deixaram disponível aí nessa versão alfa. Mas por hora é o que... É o que tá disponível aqui pra gente poder... Conferir o jogo. Difícil. Agora foi. Eu acho que o jogo tá um tanto polido, assim. Mais do que eu esperaria pra um jogo no estado que ele tá. Visualmente, tudo legal. Bem bonito pra um jogo indie. Vamos tentar arremessar. Tem uma escopeta ali na frente. Não acertei ninguém. Olha que beleza. Ah, eu coloquei uma turret. O Flare no Red Solstice. Esse aqui eu acho que era de debug, né. Ou não. Vamos ver. Enfim, como eu tava falando, no Red Solstice tem uma função de você jogar o Flare pra aumentar a chance de acerto. Aqui como o acerto é manual, né. Não tem essa. Aí tem o cooldown da minha Thirt, que tá carregando ali. Acabando a munição. Acabou a munição. Gasta muita munição a escopeta, hein. Feio. Não sei se eu consigo pegar a munição do turret. Não faço ideia. Enfim, vamos tentar andar aí. Tentar pegar o Assault Rifle. Então, eu tô com a escopeta e o Assault Rifle. Beleza. Vamos andar aí, que eu acho que vai ficar spawnando infinito isso aqui. Tá com cara, né. Tá, mandou vir pra cá. Assim como no Red Solstice, munição é complicada, né. Você não pode sair atirando feito louco. Aí sempre que eu aperto o A, ele traça a linha pra mim. Você sabe onde eu tenho que ir. Melee não rola muito não, viu. Nossa, não tem condição de usar essa arma. Sem munição total. Ferrou a minha vida. Não tem estamina pra socar. Rapaz. Difícil. Eu não vou durar muito aqui, não. Provavelmente era bom ficar de pistola mesmo. E onde eu pego uma lição? Não faço ideia. Olha. Um drone. Para você, é um drone. Não li nada. Ah, eu usei uma skill pra ele trazer itens pra mim, olha só. Bacana. Assim é fácil. Ali, ó. A quantidade de supplies. E isso faz com que venha mais inimigos, parece, né. Threat increase 1. Mas vamos tentar aí, continuar. Nossa, lança chamas. Vamos ver isso aí. Agora eu tô com algumas skills aqui, né. Ah, eu dei taunt. Spawn na bicho. Não é uma boa ideia, né. Ó, o lança chamas tá um pouquinho mal otimizado. Tá fritando a minha placa de vídeo aqui junto. E como eu não tenho settings nem nada, né. Mas é bem, bem bonito. O efeito das coisas pegando fogo tá bem legal. Onde eu tenho aqui? Tô me sentindo um firebat do StarCraft aqui. Ah, o legal do taunt é que eu escolho a dificuldade que eu enfrento, né. Muito bonito. Fazendo churrasquinho aí. Já não tô conseguindo ver muita coisa aqui, né. E o Monster Threat ali tá meio confuso pra mim, eu não sei. Se tem como eu baixar isso, né. Nossa. Ah, acabou. Acabou o lança chamas. Ah, deu pra fazer uns churrascos legais aqui. Parece que a arma passa de nível também, né. Tem o weapon level up ali. Cheguei a ficar com mil de munição. Vou evitar colocar torre, porque parece que a torre... Fome a minha munição, né. Defendendo o objetivo aqui. Ó, a câmera dando uma girada. Vamos lá. Pegar mais algum upgrade do drone. Nunca dá pra ler, porque eu tô segurando o botão aqui. E aí ele já... Já some na minha frente. Não, porque eu apertei o botão, né. É complicado isso. Mas enfim. Versão Alpha. Apareceu um Zerg louco aqui, ó. Tá, vamos ver o que eu faço aqui agora. Deitar um Zerg sem querer. Tentando usar block, na verdade. Não sei o que faz. Nossa. Que louco. Bacana. Bacana demais. Os skills são mais legais do que eu esperava. Aí você coloca a bomba. Deixa ela crescer o tanto que você quiser e ativa ela. Sai correndo. Tentar usar alguma vez aí numa hora que... Que fica feia a situação. Mas é legal que você tem outros recursos, né. Além de torrar bala nos inimigos. Você tem umas skills bem bacanas. Com cooldown cada uma delas. Tá lá. Vamos lá. Ela tá carregando. Ela tá carregando. Ativei. Muito bonito o efeito. Tá bacana. Tá bem bacana mesmo. Pra um Alpha tá... Vou dizer que tá fantástico pra um Alpha. É um inimigo com uma arma. Ele atira, inclusive. Olha isso. Ai, ai. Vamos lá. A câmera dando uma girada aqui também. Ah, tem os upgrades fora do roteiro, né. Ganhei um skill point. Então o certo seria sempre explorar, né. Pra pegar munição. Vida. Eu tava vacilando de reto sempre. Com certeza. Com certeza. Perdi várias coisas já aqui. Acho que não vai ter mais nada de novo aqui não, né. Olha isso. Imagino que o copy vai ter friend fire. Porque o red soul chistei. Nem tanto pra tira. Mais pra... Pra coisas explosivas. Não sei se isso é pra aparecer mesmo. Flare não... Não, joguei o flare. Ah, tá aqui o flare. O flare não ilumina muito não, né. Tá aí. Bem... Tático, né. O combate tem vários recursos aí. Tem que testar o bloco em alguma hora aí. Se tiver mais inimigos eu vejo o que faz. Se stunna, né. Se repele. Ó, inimigo. Esse inimigo que rola aí é um saco no red soul chis. É, monster threat level subindo. Tá, subiu a ponte também. Ó, peguei. Dez de munição por tiro. Nossa. Forte, hein. Nossa. Quero nem ver o que esse cara faz, né. Nossa, que que é isso. Olha que legal. Tem animação. Não deu certo. Achei que ia dar alguma executada nele, alguma coisa assim. Nossa senhora. Pressione usar para reviver. Ah, meu drone vai me reviver. Rapaz, forte o bicho, hein. E tem um alcance bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre erro. Olha isso. Morre, diabo. Foi. Eu vou pegar esse rifle trabalhando. Vê se você pode abrir a porta. Tá bem legal. Tá bem bacana mesmo. Não tenho noção aí do tempo pro jogo ser lançado, mas... Só faltam aí uns polimentos, né? As opções. Mas tá legal. Outro chefe? Ah, tem uma turret ali. A munição não é das melhores. Nossa, só tem arma que gasta munição pra caramba. Ferrou. Ai. Nossa. Tá difícil. Ah, eu controlo a turret, ó. Não, eu posso ignorar. Olha que louco. Nossa. Ah, é. Rapaz. Eu acho que eu me matei aqui. As explosões aí eu acho que me acertam. É, as explosões me acertam. Então vai ser a mesma coisa, né? A explosão com certeza vai ter friend fire. Será que dá pra matar esse cara? É, agora eu morri, né? É, agora eu morri, né? 10%. Ó. Tem um nível de horror nele, né? Tal qual tem no Red Soul X. Claro que aqui é um pouquinho menos. Por, pela jogabilidade ser mais responsiva, né? Por você poder ter um pouquinho mais de controle do personagem. Mas ao mesmo tempo ainda tem, né? Você viu ali que tem os momentos que a coisa aperta bem. Ele começou, deu começo a fase, né? Não tem checkpoint por enquanto, nem nada. Vamos ver que arma que eu tô. Escopeta. Ah, ele manteve a arma. Manteve a arma. Mas eu acho aí que... Que deu pra... Pra avaliar, né? Como eu falei, ó. Explosão. Dá pra se acertar fácil, né? E aquilo que eu falei. Você revive a primeira vez com 70% da vira. Depois você revive com 40%. Depois você vive com 10%. Então tem um número... Limite aí de revives em função disso, né? Então... É... Não sei se tem como resetar isso durante a fase, né? Enfim, meio cedo pra saber desse tipo de coisa. Mas... Sistema legal. Você viu que naquela hora eu revivi ali com 10% eu já tomei um tiro do inimigo e já caí, né? Não teve muito o que fazer. Mas é isso, gente. Solstice Chronicles, M.I.A. Um jogo pra ficar de olho. Quem quiser contribuir aí no crowdfunding dele, pode ficar à vontade pra isso. Só acessar aí. Eu vou colocar o link no vídeo também. Ele tem pelo menos aí mais uns 11 dias, alguma coisa assim, rodando aí. Quem não conhecia a saga e quiser dar uma conferida no Red Souls, ele tá disponível no Steam há bastante tempo. Eu devo liberar um vídeo dele aí alguns dias aí também, até ter um gravado aqui. Posso fazer uns ajustes ou gravar um novo. E é isso. Jogo bacana. Ação. E horror. Um cenário futurista. Jogo cooperativo. E difícil. Bom, é isso, gente. Obrigado aí por quem conferiu. E até a próxima.